Olá meus amigos, bem vindo ao nosso canal aí pessoal, para você que não me conhece me chamo Orlando do canal Orlando Mega Anúncio E pessoal, tá esse lindo caminhão meus amigos É um Mercedes-Benz né, é 1938 né, o LS né Ano 2002 É o veículo é 4x2 meus amigos E como eu falei para vocês, vem com climatizador, freio a ar, leito, turbinado pessoal E rodas de alumínio né, reformado É um instalante de caminhão né pessoal E o link do anúncio está abaixo do vídeo aí pessoal, quem tiver interesse aí nesse caminhãozinho A gente vem com chave reserva, direção hidráulica né, vidros elétricos E aí, volantes camoteavam né É, eles se encontram em Guaratinguetá meus amigos É, todo calçadinho aí como vocês podem ver, o caminhão está todo calçado É, no bairro Jardim do Faro né, no estado de São Paulo E o caminhão está pronto meus amigos, pronto para o trabalho aí né Caminhão todo revisado E o link do anúncio pessoal, está aí abaixo do vídeo, quem tiver interesse aí nesse caminhão aí né Caminhão todo pronto, como vocês podem ver ó É ano 2012 viu pessoal, vou falar para vocês Mas o caminhão vem pronto viu E não esquece pessoal, de compartilhar, se inscrever no canal, deixar o like E deixando bem claro aqui, que a gente não tem nenhum caminhão para vender Não conhecemos proprietários né Assim está bonitão aí, viu pessoal O cara deu um baita de uma reformada nele né O caminhão está top E hoje a gente está mostrando pessoal, o caminhão até 200 mil né Mas é para você deixar o caminhão num ponto desse que está esse aí né É complicado, esse aqui está bem perfeitinho E como eu falo para vocês né, quando você for comprar qualquer caminhão pessoal Leva o mecânico Para dar aquela velha revisão né pessoal Está top mesmo, olha o carro está bem organizado meus amigos Então é isso pessoal, bora para mais um anúncio aí E não esquece de deixar o like pessoal e compartilha aí E todos esses anúncios são da OLX E está aí meus amigos, mais uma máquina aí para vocês né É uma Scania P114 né E é a 330 Ela é 4x2 E é ano 2001 pessoal É, o motor é 340 né Ela vem com direção hidráulica pessoal Cabine, leite, climatizador, turbinada Um excelente caminhão viu meus amigos Esse caminhão top, pronto É revisada, pronta para trabalhar né O proprietário colocou assim Mas ela está bem interessa mesmo viu pessoal 2001 né, lembrando a vocês E colocou ali, não há nada para fazer no caminhão O caminhão está todo pronto né, todo forradinho É O caminhão está com 824 mil quilômetros rodados É, município Guaratinguetá né Bairro Jardim do Vale, no estado de São Paulo aí ó Observe aí pessoal O caminhão está pronto E o valor desse caminhão pessoal é 120 mil né É uma Scania aí É um excesso excelente caminhão É um caminhão pneuzado aí, dá para ver aí E é isso pessoal É, deixando bem claro Quanto eu vou repetir aqui Todos esses anúncios são da OLX A gente não tem nenhum carro para vender pessoal E o link do anúncio desse do outro caminhão Está aí abaixo do vídeo né, quem tem interesse É, deixando bem claro A gente não conhece nenhum do John Nem tem nenhum caminhão para vender E é isso pessoal Inscreve no canal aí E compartilha né Tá top pessoal Vou fazer uma Scaniazinha bonitinha aí ó E bora para mais um vídeo meus amigos E aí E aí E aí E aí E aí